Gente, hoje começa a saga aqui então, quinta-feira, já é de noite e esse material aqui vai... Oi Léci, oi gorda, oi chá gorda, oi pantufinha, rola, rola pantufinha, rola pantufinha, rola pantufinha, cadê você? Ah, você tá se escondendo, rola, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Gente, esse material eu fiz um vídeo antes, já publiquei, ele vai pra Embé, tá? Eu tô aqui, deixei a caminhoneta na casa do meu pai, por quê? Porque olha a altura disso aqui gente, olha o tamanho dessa geladeira, aí eu tive que desamarrar tudo, tirar as coisas, amanhã de manhã, eu vou sair cinco da manhã, cinco pouquinho da manhã, aí eu vou arrumar de novo, né? Não coube aqui também, tá? Olha só, não entrou aqui, nesse outro canto aqui também não iria entrar, tá? Lá dentro, onde é que tá o outro carro, muito menos, aqui não entrou também, tivemos que primeiro, né? Deitar, inclinar um pouco ela, entrar, derrer, e aí ficou, ó, ficou bem justinho o carro aqui, porque aqui tá o outro, não cabe ali também, e lá dentro muito menos, né? Então começa assim, quinta-feira agora é, fiquei umas oito e meia, quase nove horas da noite, tá? E nós vamos carregar, nós vamos amanhã sair bem cedo pra Embé e você vai acompanhar, vem junto comigo, nesse embalo, ali ó, certo gurizada? É, vida de freteiro, amanhã eu vou sair de manhã, tomara que não chova, meu Deus do céu, eu acho que eu vou colocar uma lona por cima dela, né? Vou colocar uma lona por cima, se chover, meu Deus do céu, tirar esses panos aqui também, amanhã eu ajeito tudo. Beleza, gente? É, vida de freteiro é isso, mas gente, eu amo sair de manhã bem cedo, pensa num cara que ama sair bem cedo, pensa num cara que ama sair bem cedo, olha o tour que ficou essa bichona, conhece daqui? É manga, minha gente, olha a altura dessa bichona ali, ó. Então tá, amanhã eu continuo o vídeo, assim que eu voltar a limiar o público pra vocês. Vamos lá então, né gente, se é pra proteger bem, vamos fazer isso agora. Nove e meia da noite, é capaz de chover mesmo, então a gente vai isolar aqui, deixa eu só me afastar um pouco pra mostrar, né? Ó, já passamos um aqui, ó, esse plástico burra não passa uma gota de água. Olha como a gente tá fazendo aqui, ó, depois eu mostro tudo como vai ficar, beleza? Vamos ajeitar aqui. Gente, já preparada a bichona, olha só, molha ou não molha? Eu não passei lona, né? Só pra ficar aqui parada, porque amanhã eu vou ter que tirar, ó, amanhã ela não sai na altura, ó, aí o que eu vou ter que fazer? Deitar ela pra sair com a caminhoneta, né, deitar, aí a gente sai com a caminhoneta e depois levanta. E no levantar, depois, daí a gente encosta, eu boto aqui na frente, a proteção aqui na frente, encosta ela bem na frente e aí faço as amarrações, né? Deixa eu subir aqui, vamos ver uma coisa. Tá aí a bichona protegida. Eu fui passar uma fita, não tinha mais fita, e aí fiz com a corda em redor, a corda mesmo, segura, ó. Ah, mas vai entrar água aqui, ó. Onde é que vai entrar água aqui? Porque esse de baixo aqui, ó, ó, ele vai lá pra dentro, lá pra dentro e vem por aqui, vem por aqui e vai até lá atrás, assim, ó. Então tá bem protegido. E amanhã, vamos seguir a serra. Serra não, né? Vamos pra praia. Gente, mudamos de ideia de novo. Ó o tempo. Dá pra enxergar, será? Não enxerga, né? Acho que porque eu tô com coisa ligada. Tirei ela. Tirei e botei aqui, ó. Olha só. Debaixo do telhado, né? Na casa do meu pai aqui. Não queria tirar, mas, né, me obriguei. Porque tá vindo temporal forte, vento, e aí ela ficar aqui em cima é complicado, né? E eu também deixar a caminhoneta com o para-brisa debaixo das mangas pode dar B.O., né? Então eu vou botar pra fora ela e vou botar de frente, vou deixar ela aqui contra, aqui, ó. Na frente aqui, certo? Aqui não pega, aqui tá bem protegido e tal. Tem bastante telhado aqui, tem... Certo? Vamos lá, né, gurizada? Cinco e pouco da manhã, vamos carregar a bichona. E vamos largar a fincado. Sexta-feira. Comecemos assim o dia. Gurizada, já tá carregada a bichona, ó. Tiramos pra fora. A altura dessa coisa, eu vou passar... Mais as cordas agora. E vamos lá. Cintinha amarela também, pra faixa, né? Fala, gente! Já estamos a caminho de Imbé. Dê uma olhada aí. Esse é o Lago Negro, se não me falha a memória, né? Conhecido como Lago Negro. Freeway, vamos seguindo viagem por aqui. Daqui a pouco estamos chegando lá já pra descarregar a monstruosa geladeira. Enorme, né? Vocês viram ali. Vamos lá, gente. Sexta-feira. Vamos trabalhando. Daqui a pouco já voltamos pra casa. E vamos seguindo o dia, sim. Como é que tá aí na sua região? Eu vou postar esse vídeo, provavelmente, perto do meio-dia. Você vai assistir, quem sabe, já de tardezinho. Comenta aí como é que foi a tua semana. Como é que foi ela? Como é que tu descreve ela? Foi boa? Foi ruim? Foi média? Como é que foi? Como é que foi? Já dentro da querida cidade de Tramandaí, gurizada. Olha só. Que vazio, né? Meu Deus do céu, né? A gente é acostumado. É uma cidade que eu venho bastante, assim, veranear, né? Acostumado ver isso daqui lotado. Claro que a rua central é de cima lá, né? Mas vamos lá. E aí tem gente que diz Ah, eu não sei se eu quero trabalhar de frete. É ruim. Gente, olha isso daqui, gente. Tu tá viajando, tá conhecendo lugares. Digamos que você não conhecesse, você conheceria. Quantos foram os lugares que eu nunca tinha pisado, nunca tinha ido, nunca tinha descoberto. E através dos fretes eu fui, conheci, conheci pessoas. Enfim, e olha só, tu tá aqui, ó. Tá atrás. Olha o pessoal pescando ali, ó. Isso é um dos bônus dos fretes. Você tá livre. A hora que quiser parar, comer um pastel, parar, dar uma descansada, tomar um suco, alguma coisa. Mas eu tô na rua, eu tô livre, não tô trancado. Entendeu, gente? Se eu fizer um frete por dia, um frete por dia, um, até em domingo, só um frete por dia. Eu ganho, eu tenho certeza, gurizada, que eu ganho mais que qualquer pessoa que trabalha em fábrica ganha. Eu digo fábrica, assim, com preço de salário regional, né? Não um profissional qualificado em alguma área que ganhe mais, né? Então, olha só. Vamos que vamos. E você tá esperando o quê? Temos quase chegando aqui, já. Agora temos o Imbé, aqui já é Imbé, ó. Travessamos a ponte lá em Imbé, né? Até eu queria ter te falado, lá é a divisa. Temos chegando aqui no cliente, já. Aquela casa verde, aquela casa verde não, aquele vidro ali daquela casa ali é uma cliente nossa. Eu já trouxe algum material pra ela aqui, ó. Tá vendo? Algum material. Gente, enquanto eu tô aqui chegando em Imbé, né? Já me caiu três vendas agora de manhã. Três vendas de cursos de inglês. No caso, dois cursos de inglês e um outro que era lá de... Não é de... De inglês é um. Eu tenho que ver ali. Eu sei que foi três. Dois eu sei que era de curso de inglês. Ou seja, é aquela questão que eu te falei. Se não desse frete, mas tá entrando de outra fonte de renda, né? Sempre te aconselho a tentar ter duas fontes de renda. Seja ela qual for. E o marketing digital, querendo ou não querendo, é uma forma muito boa de você fazer dinheiro. E dar dinheiro se você se dedicar a fazer ali como tem que ser feito. Por isso é bom fazer um curso, gurizada. Tô fazendo o Jacinto Money. Se um dia você se interessar, procura na internet, compra ele direto lá. Compra aqui do link, enfim, como você quiser. Ou faça um outro. Mas faça o curso de marketing digital, certo? Beleza? Vamos lá. Vamos chegando no cliente. Aqui eu tô abrindo já agora. Toda a parte dela. Tem mais a parte da manta por baixo. Mais o cobertor. E aquela parte ali, tiramos. Turma, já tô voltando, viu? Já tô voltando. Agora... Quase nove, né? Tô retornando pra casa. Vou chegar antes do meio-dia, querendo Deus. Vou tomar meu chimarrão e de tarde vamos trabalhar que tem mais serviço. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus nos abençoe. Terminamos o vídeo com essa paisagem aí, ó. Tchau, tchau.